Salve estimada audiência! Esse vídeo vai se aprofundar no tema do abolicionismo policial focando no problema concreto da violência social e vai tentar responder o clássico questionamento Mesmo a polícia sendo tão problemática, se não a ela, a quem podemos recorrer? Quando alguém está sofrendo uma violência, a gente deve evitar chamar a polícia porque ela tende a piorar a situação ao invés de melhorar? Ou a gente está fadado a chamar a polícia de qualquer forma então é melhor a gente estimular que todo o conflito siga o caminho das denúncias institucionais Para tentar responder isso, eu vou focar numa questão específica que é um dos problemas mais graves do nosso país que é a violência doméstica que na vasta maioria das vezes é uma violência da dominação masculina sobre as mulheres No guarda-chuva da violência doméstica existe uma série de crimes violentos lesões graves, cárcere privado, estupro e feminicídio Então vocês me perdoem que não dá para fazer um vídeo bem humorado para vocês Como sempre, os vídeos não esgotam o assunto mas eu pelo menos apresento uma fundamentação de um argumento que eu considero central para esse debate Mas as coisas estão sempre resumidas, condensadas, filtradas para a minha própria síntese do assunto Por isso é muito importante que vocês mesmos olhem as referências primárias e formem a própria síntese de vocês sobre a temática Então não deixem de conferir a lista de referência na descrição do vídeo O mais é aquela velha coisa, no YouTube não tem jeito Se você quer ter produção de esquerda radical aqui, você tem que apoiar quem produz esse conteúdo E você pode fazer isso com uma curtida, um compartilhamento e com um comentário para o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante e que ele alcance assim mais pessoas E é isso, solta a vinheta e bora nessa A ideia de debater esse assunto no canal, na verdade, vem de antes dessa série sobre o abolicionismo policial ter começado Na verdade é da época das eleições de 2020, especificamente o dia 31 de outubro de 2020 em que a candidata vereadora de São Paulo, a Tabata Ganga do PDT fez uma edição enviesada de uma entrevista de uns anos atrás do Guilherme Boulos de 2014 para ser exato em que ele está basicamente discutindo as ocupações do MTST e como nem tudo nas ocupações são flores As pessoas se desentendem, brigam Pode rolar violência e outros problemas graves Só que Boulos sabe que esses problemas não tem uma solução mágica livre de problemas ou contradições Enquanto chamar a polícia pode parecer a solução mais confortável porque você simplesmente delega para uma terceira força a responsabilidade de lidar com aquele conflito O Boulos sabe que a melhor aposta é investir, é apostar no autogoverno popular Isso inclusive não só pelo apoio ao ideal democrático mas é porque o Boulos sabe que chamar a polícia para dentro de uma ocupação é uma péssima ideia Quem sugere algo assim realmente não deve ter noção de como a polícia trata as ocupações Então o Boulos nesse vídeo ele usa como exemplo uma problemática séria que é a violência doméstica para apresentar o desafio que é uma ocupação a gerar uma solução coletiva para esse problema E ele explica que essa construção de justiça de baixo para cima representa um dos objetivos do que a gente chama de poder popular Ou seja, um poder político independente de um Estado burguês, racista, patriarcal que vem como resultado do século de colonialismo e de capitalismo dependente Então vou deixar aqui um trechinho para que vocês peguem melhor o contexto Sobre a questão do poder popular O poder popular para nós tem um significado duplo Por um lado é essa concepção de que não é pelo poder de Estado que nós vamos resolver os nossos problemas Não é por meio das vias institucionais, por dentro do Estado, nesse sistema político que nós vamos conseguir resolver A possibilidade do povo conquistar direitos e de construir passo a passo transformação social no Brasil é se mobilizando, se organizando, indo para as ruas Essa é uma dimensão do que a gente entende de poder popular Como o oposto da via do poder de Estado O poder popular também não é autista Ele tem que pressionar o Estado Essa coisa de ignorar o Estado e achar que o Estado é um foco desempoderado Isso foi um dos eixos de concepção do neoliberalismo Nós não concordamos com isso Nós achamos que o Estado tem um papel Agora, nessa sociedade, o Estado é um Estado capitalista Controlado pelos capitalistas E o nosso papel é construir uma contra-hegemonia que nós chamamos de poder popular por fora do Estado Segundo aspecto do poder popular É construir formas de atuação, de decisão coletivas por baixo Pegar uma ocupação Passar uma Copa do Povo que você teve várias vezes lá O que nós fazemos? Primeira coisa quando o MTST ocupa um terreno Organizar as famílias por grupo Dividir em grupos menores Porque não tem como as pessoas decidirem em uma assembleia de 5 mil Você faz uma assembleia com 50 pessoas, com 100 As pessoas podem falar, decidir, participar Com 5 mil, isso é ilusão, achar que vai conseguir O primeiro fato é você dividir em vários grupos Para que as pessoas possam falar Eleger os seus coordenadores Ter ali os seus representantes que são destituíveis também Se o grupo assim definir Ter os seus espaços coletivos de realização Cozinha coletiva Primeiro ponto Numa ocupação ninguém pode passar fora Esse para nós é um princípio básico Então vamos construir cozinha coletiva Trabalho rotativo Doação dos próprios moradores É o cara que não pode estar lá porque está trabalhando Ele pode levar um pacote de arroz no final do dia Para ajudar na cozinha E a gente constrói esse mecanismo de trabalho coletivo Que é pedagógico Um mecanismo extremamente Além de resolver o problema material do estômago Ele é uma questão pedagógica de trabalho coletivo Todos sabemos aqui O quanto a sociedade capitalista contemporânea Promove o individualismo E as soluções individuais A falta de alternativa coletiva para os problemas Nós queremos fazer o inverso Essa reapropriação coletiva do espaço E das soluções Assembleias diárias Dentro da ocupação Reuniões de grupo para discutir os pequenos problemas Ocupação tem problema O marido bateu na esposa Como que nós vamos resolver isso? Foi lá fora, chama a polícia Chama o conselho tutelar, se bateu na criança Nós vamos reproduzir isso O que nós vamos fazer nesse caso? Você está construindo e conduzindo uma ocupação Não é uma coisa fácil não Não é só flores O bêbado lá criou problema Não sei o que Mexeu com a mulher do outro O cara a mulher quer bater E aí? Como é que você vai fazer isso? Nós temos que ter uma política de discussão coletiva De solução coletiva para esses problemas Definir coletivamente um regimento interno Construir um grupo que vai estar no acampamento Ajudando a organizar e evitar esse tipo de problema Essas soluções Para os problemas cotidianos Que as pessoas têm fora e dentro da ocupação Mas você construir soluções coletivas Isso para nós é construção de poder popular Isso para nós é construção de uma forma de poder Que não é você chegar, der um problema e chamar a polícia Nós chamamos uma vez A polícia Por exemplo, na ocupação Nova Palestina Que está há seis meses Com oito mil famílias A polícia não foi lá uma vez para resolver um problema Problemas tiveram milhares Poderíamos ficar falando duas horas De cada um deles aqui Para nós, construir essas formas próprias De resolver É também poder Então, retomando o raciocínio Que eu estava fazendo Eu acho que quem faz pouco caso Da importância de evitar Que a polícia Entre na ocupação Ainda mais com a legitimidade De ter sido chamada Para entrar na ocupação É uma pessoa ou cínica Ou ingênua Por quê? Porque a polícia vai na ocupação Para oprimir Para bater Para humilhar Inclusive Para assassinar Não é para proteger vítima Ou alguém Em situação de vulnerabilidade Lideranças de lutas Por direitos sociais Como o MTST Do qual o Boulos Participa da coordenação Há muitos, muitos anos São inimigos Históricos E jurados Da PM Não tem nem um ano Que um coordenador Da ocupação Fidel Castro Em Uberlândia Do MTST O Daniquel Oliveira Foi assassinado Por policiais militares De Minas Gerais Como sempre A polícia vai alegar Que agiu Legítima defesa E que o Daniquel Trocou tiros com ele Mas O próprio Cobra Mostra que o Daniquel Morreu com um tiro Na nuca Ou seja Foi executado Pela polícia Isso gerou também Vários protestos De pessoas indignadas Com esse assassinato Ao qual Para a surpresa de ninguém Foi respondido Com mais violência policial Então Reforçando Para quem chegou Aqui agora Não conhece os debates Nem as conclusões Do campo da criminologia crítica O que a gente tem aqui É uma das funções Principais Do sistema penal Que é defender Os interesses Da classe Dos proprietários Contra a classe Dos despossuídos Basicamente Atuar na luta de classes Capitalistas Contra trabalhadores Se o problema Em questão É a moradia A polícia Vai servir Como um instrumento De manutenção Da moradia Enquanto uma mercadoria Enquanto riqueza Dos capitalistas E o povo trabalhador Que está demandando A moradia Enquanto direito Vai ser reprimido Simples assim Isso que eu já falei Para mim Já deveria ser suficiente Para que os ataques Da pedetista Contra o Boulos Devessem ser repudiados Por toda a esquerda Porque é um absurdo Indignante Que uma política Do PDT Insinui Que o Guilherme Boulos É conivente Com a violência doméstica Com a dominação masculina Porque ele simplesmente Não acha uma ideia interessante Chamar a polícia Uma polícia opressora Para dentro das ocupações Já que a tendência É que a polícia É violente ainda mais pessoas E aqui eu pontuo Que isso não é simplesmente O caso No caso de Movimentos sociais Que estão De certa forma Antagonizando Com o Estado burguês Isso vale Para a sociedade brasileira No geral Então eu vou dar Um exemplo presente Nesse livro aqui Da Emily Tenório O livro se chama Lei Maria da Penha E medidas de proteção Entre as polícias E as políticas E algo que tem Tudo a ver Com o nosso debate aqui Além de ter sido Francamente Uma das melhores leituras Que eu já fiz Deve estar no top 3 De leituras De criminologia crítica Então eu fortemente Indico esse livro Aqui vocês vão encontrar Um debate De feminismo marxista De crítica marxista Ao direito E de criminologia crítica Para desenvolver Um debate muito aprofundado E sensível A um dos temas Mais duros Que é O dilema De estar lidando Tanto com a violência de gênero Quanto com a violência punitiva Num dos casos Pesquisados Das dezenas A gente tem o caso Da Maria das Garças Que é o nome Fictício Para um caso Verdadeiro A Maria morava Com seu filho adulto No programa Habitacional Enquanto aguardavam Receber uma casa Tudo regulamentado Um dia Quando ela relatou A impossibilidade De retornar Na casa anterior O filho O filho nervoso Desfriu um golpe De canivete Na mão Da mãe Enquanto ela foi Conduzida A UPA Unidade Pronto Atendimento A polícia Entrou no território E imobilizou O filho Com armas elétricas E deixando Alguns cortes No rosto E gerando furos Na perna Depois disso O juiz decidiu Pela prisão Provisória Desse filho O que acontece A mãe Relatou que o filho Tinha problemas Psiquiátricos Ele era medicado Mas ele estava Tanto sem remédio Quanto sem acompanhamento Por causa de um problema No posto de saúde Com isso Ele foi transferido Para um hospital De custódia E tratamento psiquiátrico Onde foi confirmado Um laudo De esquizofrenia Paranoide Na visão do filho Ele não agrediu a mãe Ele apenas pediu Para saírem de lá Porque eles estavam Sendo perseguidos Pelos vizinhos Mas ele já tinha Um histórico médico De alucinações auditivas Delírios persecutórios Agitação e insônia Com o problema No posto de saúde Sem medicação Sem acompanhamento médico Ele ficou ainda mais instável Agressivo E agitado No fim das contas O laudo confirmou Que se ele tivesse Com acompanhamento devido Ele não apresenta Perigo a si E a outras pessoas Sendo sugerido O tratamento Em regime ambulatorial Como no MacAPS Resumo da ópera Um problema Na política de saúde Gerou um caso De agressão física Que por sua vez Fomentou uma intervenção Violenta do sistema penal Tanto da polícia Como a do próprio juiz Que manteve a prisão Deixando uma pessoa Vulnerável Presa Sendo que o problema Inicial É a responsabilidade Do próprio Estado Que foi irresponsável Em relação a seus deveres Gerando uma Bola de neve De violência Conclusão O descaso Com a lógica De prevenção E proteção social Gera conflitos E violência Interpersonal Desnecessária E que ainda Acaba atraindo Uma intervenção penal Que só agrava o problema Em termos mais gerais A pesquisa da Emily Tenório Mostra que a proteção social Fornecida pela lei Maria da Penha É a mais superficial E imediatista A partir da repressão física Aos homens E restrição Dos seus direitos Com medidas de afastamento E ameaça De prisão provisória Sendo que as políticas Públicas De prevenção São totalmente Ofuscadas Pela política repressiva Isso quando elas São significativas Porque cabe lembrar Aqui que as prisões Por violência Contra a mulher São uma pequena fração Porque a prioridade De sistema Não são Não é o caso Da violência contra a mulher Mas é sim Os crimes E os delitos patrimoniais E de drogas Para fomentar O que eu sempre falo aqui A criminalização Racista Da pobreza E com isso Eu não estou querendo Menosprezar A importância da lei Maria da Penha Que é uma lei recente E que é uma conquista Importante No movimento Anti-opressão Mas é o próprio sistema penal Que não quer absorver A lei em sua integralidade Até porque Não vai ser Uma legislação Que vai alterar Um sistema penal Historicamente patriarcal Para virar Um sistema penal Feminista Por isso O sistema penal Vai querer sempre Colonizar Essas legislações Anti-opressão Simplesmente Uma lógica Individualista E de repressão E vai afugentar Essas medidas Mais preventivas E de proteção social Às vítimas Então Assistência Psicológica E socioeconômica Vai ficar No final Das prioridades É muito importante A gente ter a noção Que o funcionamento Do direito Na sociedade burguesa É sempre Limitante E conservador E ele evita Que a gente pense Um caso Problemático À luz Da totalidade Da vida social E ele vai retirar Totalmente O protagonismo Das mulheres Em relação Às suas expectativas E aos seus desejos Do que ela pretende Ver resolvido De fato Em relação Aquele conflito E ele vai impedir Que a gente se aprofunde Sobre as necessidades Concretas Subjetivas E materiais Das mulheres E que políticas E que serviços Podem atender Essas necessidades Se no caso concreto O acionamento da lei Não vai fornecer Nada disso Apenas vai fornecer Alternativa de encarceramento De repressão violenta Ao agressor da mulher Pode ser Que essa denúncia Faça mais mal Do que bem E aí Se você está Num contexto De uma ocupação Em que há dezenas De pessoas Que podem lá Auxiliar A resolução do conflito A mediação Desse conflito Fazendo aquilo que o Estado Deveria fazer Mas não faz Faz todo sentido fazer Como o Boulos propõe A resolução de conflitos Com base Na justiça popular De baixo pra cima Não via pseudo justiça burguesa Então Eu acho ótimo Que o Boulos Se orgulhe De uma ocupação Como a nova Palestina Que mesmo com milhares De pessoas E conflitos inevitáveis Pode resolver esse conflito Entre as pessoas Ali envolvidas Inclusive fomentando O empoderamento feminino E o combate ao machismo Uma lógica Realmente de transformação social Muito, mas muito Mais forte Do que por meio Da justiça burguesa Todas as mulheres Sofrem violência De todos os tipos Nossas companheiras Que moram na periferia Sofrem ainda mais Porque sofrem a violência Que é a própria violência De gênero Que toma a violência Que tem a ver com a raça E a violência Que tem a ver com a classe Quanto mais na periferia Menos oportunidades Essas mulheres têm menos emprego Elas têm dificuldade de acesso Aos serviços de saúde E ao serviço de proteção A mulher A gente resolveu construir Um espaço pra nós Mulheres do MTST Um espaço de apoio Que a gente consegue Abraçar as nossas irmãs A gente conversa Desde violência doméstica A violência no transporte coletivo Oficina de autocuidado Orientação jurídica Geração de renda Pra gente construir alternativas O que mais prende a mulher Num relacionamento abusivo Onde tem violência Ela não tem as rédeas Da própria vida na mão Os abrigamentos hoje Eles não acabam dando Uma formação correta Pra mulher Fazer ela perceber Que ela não precisa mais Continuar naquela situação Que ela pode Buscar uma alternativa E isso não acontece Nesses aparelhos públicos Aquela coisa imediata Aquele momento Que não continua Dando suporte pra ela depois E aí acaba voltando O agressor Continua naquele ciclo Esse local Estava abandonado Sujo E a gente fez essa ocupação No dia 25 de novembro Que comemora Um dia de Teresa de Benguela Dia de luta Contra a cultura de estupro E violência doméstica A gente tá dando a opção De ela pensar na situação dela E ela que decide Feminismo é isso É dar a mulher A possibilidade de escolha As delegacias de mulheres Além de não entender O final de semana Que é o período da semana Que é mais crítico Pra violência Os atendentes Eles não têm preparo Pra isso E aí nos coloca Na situação De um ser De segunda categoria A lei Maria da Penha É considerada Uma das melhores do mundo Tudo que se fala De direito e lei Não é respeitado O que eu fico impressionado Fizeram tanta coisa aqui Sem ter um real Do poder público Isso ajudou tantas mulheres A se livrar da agressão Ter maior consciência Fazer um curso Imagina o que não dá pra fazer Se tiver apoio Se tiver uma política De fomento A prefeitura de São Paulo Por exemplo Estimular casas como essa Casas que sejam geridas Pela comunidade Como vocês fizeram aqui Por grupos de mulheres Quando eu entrei no espaço De como está organizado Equipado Isso com trabalho voluntário Com doação Com força de vontade A nossa história Só termina com a mudança Com a transformação social Com o empoderamento Das mulheres Um estado justo Então Fica aqui registrado O meu repúdio A esse que foi Um dos episódios Mais nojentos Que eu fiquei sabendo Durante essas últimas eleições Contudo A gente sabe Que essa realidade Das ocupações Não é Não está disponível Para a maioria das pessoas E existem sim Uma série de casos Que eu considero Como situações limite Em que chamar a polícia Vai ser a única alternativa Existente Para tentar Cessar um episódio De violência Que pode inclusive Descambar Para a morte E nesse caso Não é nenhuma contradição Superável Que um abolicionista penal Sugira que sim Chamar a polícia Pode ser válido Como uma forma De incapacitar Um agressor Com É claro A gente vai querer Com o mínimo De violência possível E aí eu diria Que como marxista A gente parte De uma filosofia Materialista Então a gente Não está fazendo Debate Apenas a partir De ideais Abstratos Mas sim a partir Das alternativas Concretas E falando em Abolicionismo penal No geral Por mais que todo mundo Vá criticar A falta de legitimidade Do sistema penal Eu nunca vi ninguém dizer Que na sociedade Problemática Em que a gente vive Não existem casos Em que chamar a polícia Vai ser a melhor Alternativa concreta Para evitar Um episódio de violência Ainda mais As violências mais graves Como um estupro Ou como um feminicídio Então Respondendo a pergunta Que está no título Desse vídeo Opressão É caso de polícia? A resposta A meu ver é Pode ser que sim Mas é realmente A última das opções Para poder evitar Que uma violência grave Se concretize Mas a nossa tarefa E uma das missões históricas Que a gente precisa abraçar Para a nossa vida É criar Mecanismos De poder popular Que não dependam Dessa polícia burguesa Patriarcal E racista Que está aí Mas esse é o tema Do próximo vídeo Em que eu vou falar Sobre forças de autodefesa E de justiça popular Tudo numa perspectiva Revolucionária Para servir de exemplo E também de inspiração Para a nossa luta aqui Inclusive eu continuarei Tendo como tema Ou caso específico A violência de gênero Então a gente vai dar Continuidade Ao raciocínio Que a gente começou Nesse vídeo Todo poder ao povo E a gente se vê Na próxima semana Falou